Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Quem é essa Brenda? VTube pede a separação para Eliezer, tudo menos traição. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Casal VTube e Eliezer, pais da adorável Lua, com apenas dois meses de vida. Numa manhã ensolarada, Eliezer foi abalado por uma notícia que fez seu mundo desabar, Vi estava pedindo a separação e o proibia de ver a própria filha. Curioso e desesperado por entender os motivos desse pedido repentino, Eliezer confrontou Vi, que estava claramente irritada. Inicialmente, ela se recusou a abrir o jogo, mas ele persistiu em desvendar o que estava acontecendo. Foi então que, como uma explosão emocional, VTube disparou acusações dolorosas. Você traiu nossa família, você me traiu, você traiu nossa lua. Quero me separar. Eliezer, a princípio, considerou aquilo como uma piadinha, mas logo percebeu a seriedade nos olhos de Vi. Desesperado por uma explicação, ele negou veementemente conhecer uma tal de Brenda, mencionada por Vi. Contudo, as acusações persistiram, com Vi enfatizando sua intolerância à traição e exigindo a verdade sobre essa misteriosa mulher. A mente de Eliezer começou a entrar em colapso. Sem sair de casa desde o nascimento de lua, ele passou a suspeitar que alguém pudesse ter fabricado uma mentira usando seu nome. Determinado a encontrar a verdade, vasculhou todas as fofocas virtuais, mas não encontrou nada que pudesse respaldar as acusações. Finalmente, Eliezer convocou Vi para uma conversa séria. Foi nesse momento que ela revelou a fonte de toda essa trama absurda. Eu sonhei, confessou Vi, deixando perplexo. Ao ouvir essas palavras, Eliezer misturou alívio e raiva. Teve que se conter, respirando fundo repetidamente para não explodir com Vi. Após o esposo de Eliezer, Vi decidiu dar sua versão dos fatos e explicar sua reação impulsiva baseada em um sonho. Ela relembrou aos seguidores um sonho de traição que teve durante uma BBB e, surpreendentemente, tornou-se realidade. Vi afirmou que sua intuição raramente falha, embora reconheça que, dessa vez, possa ter sido influenciada pelas notícias recentes de traição no mundo dos famosos. Com uma pitada de bom humor, Vi brincou sobre o poder dos sonhos e sua conexão com as experiências diárias. Demonstrou estar atenta e pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresente, mesmo que seja apenas fruto do seu subconsciente. Prepare-se para mergulhar nessa montanha-russa de emoções e descobertas, onde cada curva reserva uma surpresa intrigante. E você, já passou por esse tipo de traição? Já colocou seu namorado pra fora de casa por conta de um sonho? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber! Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda! Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigado por assistir!